Aí galera, estamos aqui diretamente da parte da estação Três zões aí para ir para o Castelão Liberado aí para a galera ir para o Castelão A gente vai aparecer no Castelão, tá aí eu e o Hernandes aí Vamos com a presença lá, você para o nosso time do Maracanã Filme e forte Vamos nessa Bora Maraca, tamo junto Show